Hoje a gente traz uma notícia boa para os tutores que ainda não vacinaram seus bichinhos. É que a campanha de vacinação antirrábica foi prorrogada em Capina Grande até o dia 10 de novembro. A repórter Bruna Moraes traz as informações para a gente. Bora conferir? Isso mesmo, a campanha foi prorrogada até o dia 10 de novembro. E quem traz os detalhes para a gente agora é a Aretuza Nascimento, ela que é coordenadora do Centro de Zoonoses. Aretuza, o que é que os tutores devem fazer para vacinar os seus animais? Então, é necessário que o cão ou gato tenha a partir de três meses de vida. É importante eles estarem saudáveis e trazer o cartãozinho de vacina. Caso não possua, nós disponibilizamos aqui no local. Então, é importante ressaltar que essa campanha vai até o dia 10 de novembro. Aquele que ainda não conseguiu vacinar o seu bichinho, comparece aqui no Centro de Controlo de Zoonoses, segunda a sexta, de 8h a meio-dia e de 1h30 às 16h. Então, é importante essa vacina, é uma vacina obrigatória, tendo em vista que é uma prevenção de uma zoonoses. Então, a raiva, ela é uma doença letal, tanto para o animal como para o humano. Então, estaremos aqui até o dia 10 de novembro. Ainda tem uma equipe volante vacinando também nas residências para aquelas famílias que têm mais de cinco bichinhos. Então, há também uma equipe volante na zona rural, que também está sendo assistida. E esses imunizantes ainda temos uma quantidade significativa aqui no Centro de Zoonoses, apesar de já termos vacinados quase 50 mil animais já aqui em Campina Grande. Então, a estimativa ainda é de 57 mil. Então, ainda tem dose para quem ainda não conseguiu vacinar seu bichinho. Agora, Itusa, de quanto em quanto tempo esses animais devem ser vacinados? Porque tem muita gente que pensa, ah, eu já vacinei. Então, de quanto em quanto tempo essa vacina deve ser aplicada? Olha, é uma vacina anual. Então, quem já aplicou esse ano de 2023 não precisa aplicar. Procurar no próximo ano, 2024. Lembrando que é anual. Então, é muito importante para que seu bichinho, ele realmente esteja imunizado. Vale para cães e gatos? Cães e gatos a partir de três meses de vida. Vamos só reforçar o horário de atendimento e também o endereço aqui do Centro de Zoonoses? O Centro de Zoonoses fica na rua Isolda Barros Torquato, aqui em Bondó-Cungol, próximo ao canal. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, de oito a meio-dia e de uma e trinta até às dezesseis horas. Itusa, muito obrigada pelas informações. Só reforçando e lembrar para você que a raiva é uma doença viral, aguda e que pode levar à morte tanto o seu bichinho quanto nós, humanos. Então, daí a importância de você vacinar o seu animal. Eu volto com vocês aí no estúdio.